Onde está Cora? O quê? De novo? Você gosta mesmo disso, não é? Isso dói. Já te falei. Você quebrou algumas costelas. Onde está Cora? Você está bonita, preciso dizer. Essa voz que você faz, onde está Cora, me arrepia. Você está bem machucada e posso te fazer sentir pior. Não sei onde ela está. Ela tem suas próprias intenções. Vamos falar sobre algo que eu quero, meu gancho. Posso tê-lo de volta? Ou você prefere que eu use outra coisa? Você fala demais para quem falhou em matar seu inimigo. E depois foi atropelado. Minhas costelas podem estar quebradas, mas o resto continua intacto. Isso é melhor do que algumas situações que eu já passei. Além disso, causei grande dano ao meu inimigo. Você machucou, Bela. Machuquei o coração dele. Bela é onde ele simplesmente o mantém. Ele matou meu amor. Eu sei como é. Continue sorrindo, amigo. Você está algemado. Ele está livre e é imortal. Tem magia e você machucou a garota dele. Se eu tivesse que escolher o monstro do ano, escolheria você.